2 xícaras de farinha de trigo, meia colher de café de sal, uma colher de café de fermento biológico, duas colheres de café de açúcar, 80 ml de água, duas colheres de sopa de margarina, colocado o açúcar e o sal e misturando o açúcar e misturando o açúcar e misturando o açúcar. Olha o ponto da nossa massa, vamos sovar mais um pouquinho, já vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Vamos passar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Vamos cortar com um círculo, vou cortar com um caneca. Eu vou usar para o recheio queijo zarela e presunto. O presunto eu fritei, tem uma pitada de orégano, apenas isso. Vamos colocar o recheio. Bem fácil, rápido. Agora fica uma delícia. Vamos fechar. Vocês vão apertar e virar, sempre assim. Simplesmente isso. Vocês vão colocar um em cima da outra, tá? Olha isso. Na forma eu passei um pouco de farinha de trigo para não grudar, tá? Simplesmente vamos aguardar 10 minutinhos para descansar, para a gente poder estar assando. Com uma gema e duas colheres de creme de leite vamos pincelar. Vamos levar no fundo dos S20 grau aproximadamente uns 15 minutos, até dourar. Embaixo fica assim. O espetáculo. Fica super fofinho. Olha isso. Que delícia. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.